Fala guerreiros, Thiago Nara trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, hoje a gente vai explorar a segunda parte, a creche. Hoje a gente vai explorar a creche assombrada, né Thaís? Isso. Pra quem assistiu o vídeo de ontem, a gente fez a exploração aqui, contou a história do médico que morava aqui nessa casa. O que esse médico fazia, pessoal? Ele morava aqui nessa casa e ele trabalhava lá na creche, lá naquela parte. Só que ele era psicopata. Lá era uma creche de crianças e ele era psicopata, ele fazia experimento com essas crianças. Ele fazia teste com elas, experimento. E a polícia acabou descobrindo. Não sei se ele foi denunciado, o que aconteceu, mas a polícia acabou descobrindo. E ele ia ser preso, saiu o mandato de prisão pra ele. Só que antes da polícia chegar e prender ele, ele pegou e tirou a própria vida. Ele falou que não ia pra cadeia, preferia morrer. E ele tirou a vida dele aqui numa dessas casas. Eu não sei em qual dessas casas que ele tirou a vida, nem como ele morreu, né, Thaís? E qual era o tipo de experimento que ele fazia com as crianças que foram nos passados? Diz que ele tentava mudar a cor dos olhos das crianças. Tinha uma criança que tinha o olho castanho. Ele fazia experimento, aplicava uma injeção no olho da criança pra mudar pra verde, azul, né, Thaís? Como que pode, cara? Muitas crianças ficavam cegas, morriam com esse tipo de coisa que ele fazia. Diz que teve uma das crianças que ele foi aplicar a injeção e ela chorava, mas chorava, chorava, chorava tanto que ele aplicou um desses líquidos no olho dela e o olho dela ficou branco. E na hora faleceu. E diz que essa criança aparece ele chorando, né, Thaís? Cara do céu. Sinistro. Imagina, cara. E diz que essa criança era muito apegada nele, né? Era muito apegada nele. Que chamava ele de pai, porque era uma criança... Ele era um órfão, né, pessoal? É, ele era órfão e chamava ele de pai. E ele pegou e fez experimento. Ele queria deixar o olho desse menino branco. E na hora o menino morreu. E o espírito desse menino disse que assombra o local, aparece chorando. E essa criança específica, ela era órfão e chamava ele de pai. Chamava ele de pai. Então, eu acho que ela era muito apegada nele, né? Só que ele era psicopata, Thaís. Fazer isso com a criança. Vamos lá fazer a exploração? Vamos lá, Thiago. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal. Se você quiser ver como que é essa casa por dentro e você não viu ainda, tá aqui, ó, na descrição. Entra no link, assiste e depois vem assistir esse vídeo aqui, que agora a gente vai mostrar a creche pra vocês. Bora pra mais exploração. Bom, galera, vamos lá pro lado da creche agora. Vamos ter que enfrentar o mato aqui, né, Thaís? Uhum. Nossa senhora. Cuida do cobre, hein, mano? Olha, gente. Tá pegando no voelho, massa. Olha o perdão de manjo. Ah? O perdão de manjo aqui. Olha, que limpo, hein? Tem um negócio aqui, mano. Tem um buraco. Espera aqui, ó. Essa cara, ó. Toma, pega. Ceia alta, hein? Pra queimar lixo, ó. Pô, louco, mas é um negócio isso aqui pra queimar lixo? Caraca, tem outro lá, velho. Tem outro lá. Ui, cheguei a me arrepiar. É muito grande, né? Pessoal, como funcionava o local aqui, eu não sei o certo, né, Thaís? Uhum. Será que ele não era quarto? Então, não sei, talvez poderia ser quartos aqui onde as crianças ficavam, né? Passavam a noite. É, não sei o certo, porque tem vários cômodos assim, né? Vamos dar uma olhada até o final. Ó, não sei não, o que que é isso? Pode ser quarto mesmo, cara. Ui, quase que o cara. Eu tô achando que é quarto mesmo. É, né? Eu acho que é quarto. O pessoal deve estar pensando, você tá de brincadeira, né, Thaís? Falar que isso aqui é a creche, não sei o que. Eu não sei o certo que é isso aqui, pessoal. Isso aqui eu acho que é dos quartos. Agora a creche mesmo é ali, ó. Vamos ali dar uma olhada até o final só. A creche é ali. Isso aqui faz parte. Não sei se... A gente tá achando que é quarto, mas não sabe também. Mas que ali era uma creche... É, ali na frente é. A gente funcionava a creche. Eu acho que poderia ser quarto mesmo. Tá difícil andar aqui, né? Hã? Difícil andar aqui. É, os matos vêm rucando, né? Aí parece que é igual, ó. É igual aqui, ó. Eu acho que ia ser quarto mesmo. Talvez um era menino que dormia, outros menino. Sabe? Ou era alguma coisa de... Que eles trabalhavam. Não sei, né? Pode ser. Não sei. Nem vou mandar aqui que é igual. Igual. Aqui é a creche. Aqui é a parte da creche, pessoal. Descansa. Pegou fogo aqui. Ah, faz muito tempo que tá abandonado, né, Thaís? É... Talvez o pessoal veia aqui. Morador de rua, né? Olha, esse daqui mesmo foi pinchado depois de abandonado, né? Vamos ver aqui? Vamos. Caraca, Thaís. Ai, que tá lá fora, gente. Tira a olhada aqui. Vai lá, Fernão. Ui, muito, muito cego. Não, mas pode... É, por que você não vai, então? Vai, Thaís. Tô com medo. Não tem nada. Não tem nada. Não, então por que você não me deu pro... Pro coisa? Cara, olha aqui a circulação, né? Não, a pessoa roubava, Tiago, as coisas, eu acho. Roubou todas as coisas aqui. O que que é aqui? Não sei, Sérgio. Como funcionava isso aqui no cara? Nossa, mas o lugar pegou fogo, né? Pode pegar. Olha. Aqui poderia ser uma sala já. Uma das salas. Ah, pode ser. Ali é essa aí, ó. Eu acho que a gente vinha aqui. Ok. Porque tem parte aqui, né? Ah, aqui é a cozinha, ó. Será que é aqui? Uma coisa de barulho? Sei lá. Uma pia. Olha esse balcão. Nossa. Meu Deus. Você tá de brincadeira. Uma moda secreta. Será que era pra esconder alimentos das crianças? Não sei, cara. Você tá de brincadeira, velho. Eu acho que era pra esconder alimentos das crianças. Nossa, Tiago. Olha esse quarto aqui. Olha isso. Nossa, cara. Muito escuro. Apaga no lado do termo, você viu, ó. Credo. Que medo. Ui, cheio de barato. Vai, sai daí. Não vai entrar aí, não. Aqui é outra cozinha. Muito grande aqui. Mais armário aqui, cara. Mais armário. Deixa eu ver aqui primeiro. Tem porta aqui embaixo? Não. Não. Não? Cara, por que fizeram porta abaixo daquilo ali, amor? Não sei, cara. Esquisito, hein? Ou era pra esconder os primeiros? Ah, vai saber. Ó, tinha uma pia, ó. Eu vi. Cara, achei estranho aquilo ali, hein, Coutinho. Achei muito estranho. Tem mais ainda, Tiago? Ah, tem aquela parte que a gente falou que era a saída, né? Era a saída. Esquisito, hein, tá isso? Então. Ó, porta quebrada. Ó, o balcãozão aqui, demais, né? Cara, esquisito, né? E lá, isso, Tiago. Aqui, eu acho que já era a recepção, né? É. Ou uma sala também, não sei. Aqui. Balcão aí, também. E, pessoal, tem uma outra parte ali, que era a enfermaria, né? Tem. Será que era a gente que fazia os experimentos? Então, não sei, Tiago. Onde que ela ficou, não? Dá pra passar aí? Tá. Cuidado. Muito dinheiro, mas dá. Olha, tem um buraco aqui, ó. Não, não. Não tem que jogar corpos aqui, não? Não, não. Por que essas crianças que morriam aqui, eles vão ter errado aqui, certo? Aqueles negócios lá que nós vimos, aqueles buracos lá que nós falou que é queimar lixo. Será que não era de queimar? Ó, eles não podiam deixar vestígio assim. Não. Aqui era para que ele foi na via, né? Olha, eles vão dar a mãezinha, hein, pô. Nossa, olha aí, que é isso. Grande. Nossa, pera aí, Tiago, vem aqui. Ou é aqui que era a creche, lá era a enfermaria, Tiago? Então. Não sei. Nossa, né? Mas a gente tá meio confuso, pessoal. Um era a creche. Foi falado, um era as casas, o fundo era a casa que o médico se matou. Sim. E depois era a creche e enfermaria. Mas ninguém falou assim, ah, tal lugar é a creche, tal lugar é a enfermaria. Mas tá supondo, né, pelo que nós tá vendo aqui. Um banheiro. Uma pia aí, ó. Uma pia. Talvez era... Gente, é muito grande esse local aqui. Tá lindo? Parede verde. Alguém? O que foi? Oi? 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 O que é isso, mano? Estranho, cara. Você ouviu? Ouvi. Põe até ali pra ver. Tem alguma coisa aí? Nada? Vixe Maria, Thiago. Mas você escutou? Tava andando, não parecia? Uhum. Acho que era o do banheiro. Nossa, é grande pra caramba. Pessoal, a gente filmou o local pra não ficar um vídeo tão grande, né, Thiago? Deixa eu ver ali. Mas eu acho que deu pra mostrar tudo. O local. Quero um negócio, acho que de gás, ó. É, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Quem sabe uma hora a gente volta, né, Thiago? De madrugada aqui pra investigar esse local. É um lugar muito longe. Muito longe. A gente veio de dia hoje aí pra conhecer. Se você quiser, a gente pode estar voltando aqui à noite pra poder investigar. Só que eu quero muito like nesse vídeo, cara. Muito like mesmo. Né, Thaís? Uhum. Compartilha bastante aí o vídeo pra gente estar voltando aqui à noite fazendo a investigação. Vai investigar aqui e a casa também. Com certeza. Diz que aqui na creche aparece a criança e a casa ele assombra lá. Ele assombra lá. Ele se matou lá, galera. Então, até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.